E aí, pessoal? Hoje eu trouxe aqui pra vocês tipo um mini documentário, um mini filmezinho muito legal que um amigo aí do canal, o Easy, indicou que é Clichês de Hollywood, o cinema como você sempre viu. É muito legal esse documentário. O Robbie Louie apresenta e ele fica contando coisas ali num tom de comédia sobre vários clichês. E é realmente, Hollywood usa de vários clichês, vai de comer uma fruta pra acabar gerando algum desconforto ou cuspindo ali toda a água. Coisas que a gente não faz no dia a dia, mas nos filmes eles usam e tem algum sentido, né? Eles usam direto o exército de um homem só, tipo o Rambo, uma coisa assim. Encontros fofos, como é que acontecem. Todos os filmes seguem uma base. É muito interessante assistir esse documentário e tu sente que realmente tudo tem a ver. Tem aí, aparece tipo, vilões com cicatriz. É muito clichê. Tudo é muito clichê. Então, achei muito legal essa ideia de trazer esse mini documentário aí, porque realmente nos faz ver que as coisas são iguais. e interessante como certas ações fazem a gente pensar em certas coisas, assim, que nem um encontro fofo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eles explicam tudo ali direitinho e o Robbie Louie ali rindo e falando algumas coisas. É realmente uma coisa muito legal, muito gostoso de assistir. Eu indico pra todo mundo aí, tá na Netflix. Tchau, 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 tchau.